Ibura, ó, de onde a gente vê o Recife de cima, Ibura de gente pra cima, é um bairro que mais parece uma cidade, são mais de 50 mil habitantes e esse aqui, mostra meu cinegrafista, é o salão de festa da comunidade, o campo do nacional, tem time forte aqui de futebol masculino, viu, nacional, meninos da vila, João da Água, mas o futebol feminino também tem espaço no Ibura, mulherada também joga bola aqui, tem o sensação e tem o rajada, que a gente veio conhecer hoje aqui no Peladeiras, no GR, gira meu cinegrafista. Peraí que a jornada apareceu, meu Deus do céu, um, dois, três e... O rajada existe há 21 anos aqui no Ibura, tem o time de futebol masculino e também o feminino, que reúne mulheres de 13, a mais novinha da equipe, há 45 anos. São mais de 40 meninas correndo atrás da bola no rajada. Se for demorar, eu espero. Oi, tudo bem? O corre é grande, né? Com certeza. E aí, a senhora... Durante o dia, é o quê? Manicure, enfermeira, podóloga, massa terapeuta... E mãe? E mãe somente. Matheus, tu vai ficar aqui contigo, que a mamãe tem um compromisso agora livre, se ela vai se ausentar rapidinho. Beleza? Pode ir, dona Mônica. Eita, nem parece que foi previamente combinado. Para pro campo. Tem que dar moral as meninas jogando, viu? Vem cá, tu compraste o presente da tua mãe? Não! Vou quebrar teu galho. A Milena Móveis e Eletro, que tem quase 30 anos no mercado. Mais de 50 lojas aqui em Pernambuco, na Paraíba e em Alagoas. Sabe como deixar a manhã da gente feliz. E pra esse dia super especial, a Milena preparou uma seleção de ofertas imperdíveis. imperdíveis! Tu pode comprar no site, tu pode comprar na loja física, pode comprar no Zap Zap. Domingo, pelo amor de papai do céu, não chega na casa da tua mãe de mão abanando não, viu? Corre numa Milena aí pertinho da tua casa, que certamente tem uma, e faz uma frente. Bora de Milena, porque tá na Milena, tá em casa! Seguinte, toda vez aqui no Peladeiros a gente presenteia o jogador nota mil da pelada, com o vale presente da Milena Móveis e Eletro no valor de mil conto. Mas hoje vamos abrir uma exceção, porque é uma semana especial, semana de dia das mães. E vamos presentear as mamães aqui do futebol feminino do Ibura, porque elas merecem demais! Então, dona Márcia, vou lhe entregar aqui, faça bom uso, entregue pras meninas, tá bom? As mães aqui do... Quem é mãe aqui? Tá jogando aqui, ó. Olha o Mói, viu? É legal, né Márcia, ver, vocês que estão há mais tempo no futebol feminino, ver, que tem uma mulherada, assim, com mais rodagem de vida, e também tem uma meninada que tá aqui jogando também, né? Começando agora, maravilha! A gente tá pedindo espaço pra elas agora, que é o futuro do Ibura, são elas. Valeu, Ibura! Valeu, Peladeiros! Feliz dia das mães, mamãe! Beijo, piada! Beijo, piada! Gosta de jogar bola? Tu quer ser o quê? De jogadora! Jogadora, é! Bate aqui, tome cinco! É isso!